Vários profissionais da imprensa estiveram presentes na reunião que aconteceu no auditório da Prefeitura. Em pauta, o 5º Prêmio de Jornalismo em Turismo, evento realizado pela Associação Brasileira de Jornalistas de Turismo, a Brageti Pará. A jornalista Cristina Raiani, presidente da Brageti, explicou o regulamento do concurso para os profissionais de comunicação. O prêmio contemplará as categorias de Jornalismo Impresso, Online, Rádio Jornalismo, Telejornalismo, Foto Jornalismo e Mídias Sociais. Telejornalismo, Web Jornalismo, Rádio Jornalismo, Impresso, Fotografia, que são as 5 categorias do grupo profissional. E para quem é amador ou simpatizante de turismo, tem a categoria Mídias Sociais, que vai sim concorrer aos melhores trabalhos que aí vão ser premiados com pacote de turismo. Todas as categorias serão premiadas. No caso da categoria profissional, a premiação para os primeiros colocados é o valor de 12 mil reais, que em breve a gente vai falar o nome de patrocinador e são muitos os apoiadores. Enfim, é uma premiação que valoriza o profissional de comunicação e que se utiliza dessa ferramenta para a divulgação de destinos turísticos. O principal objetivo do evento é divulgar e incentivar o turismo nos 144 municípios do estado. A gente afinal é um estado de 144 municípios, imagina o potencial turístico que a gente não tem, imagina a ferramenta na mão que a gente não tem a partir de um prêmio de jornalismo. Para os profissionais que queiram participar é fácil, precisam preencher os seguintes requisitos. Precisa estar trabalhando, você precisa comprovar que você produziu, gerou um conteúdo de turismo, de um determinado destino e você publicou esse conteúdo. Ou em rádio, ou em TV, ou em impressa, enfim, uma das cinco categorias. O coordenador do departamento de turismo esteve participando da reunião. O momento é de grande destaque para os profissionais de comunicação da região e mostrar as belezas naturais do sul e sudeste do estado. Parceria com a Abragete só veio a somar. É um namoro de pouco tempo, nos conhecemos recentemente em alguns eventos em Belém, através do secretário estadual de turismo, André. A Abragete tem nos acompanhado nos grandes eventos que o município tem participado. E aí, de tanto se comentar, de tanto se começar a ver pequenos destaques, houve o interesse do grupo Abragete em estar realmente apoiando o nosso município na questão do turismo. E justamente está nos colocando no portfólio estadual do mesmo. Nos dias 16 a 18 de novembro, irá acontecer em Belém o primeiro Encontro Brasil-Amazônia de Comunicação e Turismo, onde o objetivo principal é divulgar as riquezas naturais do nosso estado.